O sofrimento é o tema do programa de hoje e nós o faremos na expectativa de que esta mensagem possa de alguma forma auxiliá-lo toda vez que o sofrimento se fizer presença, fazendo da sua alma uma morada momentânea. Mas antes, eu quero lhe fazer um humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like aí no vídeo e assone o sininho. Eu sou Alan de Campos, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Precisamos sim sair em busca do conhecimento, mas sempre se lembrando de que os mais valiosos ensinamentos se encontram em um livro, e este livro chama-se vida. E as lições contidas no livro da vida, na maioria das vezes, só são bem compreendidas quando lidas com os olhos úmidos de lágrimas. Assim sendo, toda vez que o sofrimento invadir o nosso ser, não podemos nos perder no emaranhado das lamentações que nada auxilia em nossa jornada evolutiva. É preciso, por mais difícil que seja, nos mantermos serenos. Aproveitando assim, a oportunidade que o sofrimento nos traz para galgarmos os necessários degraus da escada evolutiva. E isso não é uma apologia ao sofrimento, pois a nossa reflexão é um convite para ressignificarmos o sofrimento, olhá-lo por outra perspectiva. Pois o sofrimento, o sofrimento humaniza as pessoas, ele apara as arestas. O sofrimento é muitas vezes quem nos mostra o nosso caminho. O sofrimento faz a alma da gente crescer. E como dizia o poeta, tudo, tudo passa a valer a pena quando a alma da gente deixa de ser pequena. Sendo assim, o meu desejo é que você possa, sempre que encontrar este valioso mestre, aprender ao máximo os seus preciosos ensinamentos. Pois aquele que não aprender com as lições do sofrimento, torna-se, na escola da vida, um aluno reprovado, num mais importante exame. Pense nisso. Este foi mais um programa Momento de Reflexão. Reinter o meu convite. Se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho. Um forte abraço e até o próximo programa Momento de Reflexão. Um abraço e até o próximo programa Momento de Reflexão.